Foda-se! Agora é que vos mataste todos, ó Coruco! Eu peço aqui! Eu quero que fosse mais cedo! Eu fui dar a voltinha, pá! Estava ali a levando a boca! Foda-se! 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 Té raiz! Foda-se! Opa, foda-se! Sempre vim para as colas, seja o caralho! Ai! Olha aqui um gajo, olha um gajo aqui a marcar. Lá no mar. Passou um na esquerda. Isso, isso, Kruk, vai por aí, vai por aí, vai por aí. Ele não pode passar platadas, filho. Olha lá o muro. Bem, Kruk, era esse. Está um em cima do... ... do lado da caixa. Eu, está lá o outro. Está lá o outro. E na spot? Estamos no país livre. És um pássaro? Sim, é um pássaro. Pássaro! Fala-a. Não morre Vai-me matar de todos Olha ai, Flop, olha ai Vai Ah caraca Oh meu mais, gajos Olha a bomba, olha a bomba Olha a bomba Olha a bomba, mano Olha a bomba Olha a bomba Olha a bomba, mano A bomba, olha a bomba Vamos lá, vamos lá Para a rede Vamos lá F*** Ainda estou perdido aqui Oh cara, vocês E eu f***-se, não sei onde é que é que é a bomba E eu, não sei de onde é que eles vêm Olha Se é onde é que é a bomba Olha a bomba Pronto, ah está Força, estou atrás de aqui, estou a subir Outros casos, pronto, pode chegar Para ver alguma coisa Matei dois, está cá em cima, quer ir para baixo Olha a rede, não pedem-me como outra vez Fizeram-se fuck nele Isso, isso, revive, revive Tem que não absorver Eu também não abro um buraco aqui Força, força Aqui, aqui Estou bem por trás Estou bem por trás Isso é nosso culpa É que não mirou o gráfico É tipo esse Fica a peça Opa, foda-se Entra para dentro de como Está perto Mata, 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 mata Fica a peça Isso mesmo Obrigado Ei potes Vamos lá O que é isso? Foda-se Olha, já tens adversário Acabou Já foi Eu? Então, qual o adversário? Era isso Era aqui, então está atento pelo lado esquerdo Está atento pelo lado esquerdo Opa, deu onde? Toma Toda vez Coru, coru, esconde, esconde Se ele avançar mais um tempo, preciso matar Está bom Vai matar os dois Isso, boa, boa Este é nosso Só preciso de dois tickets É Mas olha, só temos nossos quatro Não sei muito M como, fico um para o lado direito Isso, 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 está bom sim Isso, isso Está bom Agora devem tentar o lado direito Espera aí Lá direito, lá direito, lá direito Estava passando mesmo Ok Está aí, isso, isso Desse lado É mesmo à tua frente, Otá Isso Olha, do outro lado do teu muro, Otá Do outro lado do muro De onde tu estás Está espetado Oh, foda-se Seis tickets, caralho Forte, forte, vai para aí-me só Vais-te falar A sério, coruca Detrás Detrás da votação aquela Eu vi, caralho Vem-me cá, vem-me cá, vem-me cá Vá lá Está armado Está armado Está armado Foda-se Boa, boa, rivakos Boa Boa Eu subi para a direita, dois Dois à direita, correio Pela direita Pela direita Ah, caralho Está lá dentro Está armado Está armado Opa Mata, mata, mata Cabulo está a soro Isso Eu morri de verdade Não Darão reze Panem, como? Morreu Caralho Caralho Opa, foda-se Que puta de leita Ficaste mais caçoso É É É Não Tem erro É Vocês param assim, não há uma granada Acabou Acabou Eu disse que só precisava de dois tickets Quando disseram faltavam cinco Oito Agora faltam três Cinco Não há dúvida Isto Não há dúvida Foda-se Foda-se